A televisão compartilha com a escola e com a comunidade do processo educacional. Neste bloco do programa, vamos saber um pouco mais sobre a televisão cubana. Professora, no bloco anterior a senhora falou que não existe uma certificação, mas que é por um prazer, digamos, pessoal, um prazer social que essas pessoas estudam em Cuba. Isso, é um prazer espiritual, além de uma forma de eu ter maiores conhecimentos, de ampliar a cultura, a visão do mundo, de adquirir valores humanistas, até mais humanos. Porque a televisão em Cuba tem um caráter, eu acho que eu já disse, profundamente educativo e instrutivo. A única propaganda que faz a televisão cubana é contra a violência, contra o hábito de fumar, contra o álcool, contra as drogas, em favor da defesa do meio ambiente, em favor da família, contra as doenças, contra as... Ou seja, a educação para ensinar a população como se cuidar, por exemplo, do AIDS, um trabalho educativo que faz constantemente a televisão. E fora do que existem canais, existem dois canais de programação habitual, que também passa série, minissérie, programas documentários bem interessantes, tem novelas, tem novelas brasileiras também, que passam em Cuba há muitos anos. E esses dois canais educativos, fundamentalmente transmitem programas educativos, cursos, cursos de língua, de diferentes matérias, ou então os programas curriculares das escolas. Por exemplo, para as primeiras séries, para as de segunda, sexta série, são veicular os programas de 20 minutos. Aí, por exemplo, tem um programa que se chama Brincando com as Palavras, tem outro que é Respeitando Minha Língua. Mas esses programas são os programas que são passados dentro da sala de aula? São. São passados dentro da sala de aulas, mas também tem acesso a toda a população, sabe? Então, por exemplo, em cada casa, em cada lá, os pais podem gravar esses programas e depois sentar com os filhos e discutirem com eles. Olha, você gostou ou não gostou? O que achou interessante? Dá para falar sobre esses programas, porque tem acesso, toda a população tem acesso a esses programas. A televisão pode educar a professora? Pode. É um papel muito importante que desempenha a televisão. É fundamental, porque a força de imagem faz com que a motivação e a concentração das pessoas aumente. E organizando programas educativos para a juventude, fundamentalmente, para as crianças, para os professores. Você está forjando, formando a futura gerações, o nosso futuro. Porque a televisão serve para apoiar no processo de aqueles valores que os nossos jovens precisam, que eles precisam para viver nesse nosso mundo de hoje. E aí, nas nossas escolas, em Cuba, temos periodo integral. Os alunos ficam em todos os níveis de ensino nas escolas. Numa sessão, eles estudam. Na outra sessão, eles assistem a programas educativos, ou praticam esportes, ou então assistem, estudam computação. Que eu esqueci de dizer que a computação também foi introduzida desde o pré-escolar, desde as creches, foi introduzida a computação. Então, a televisão tem a desempenhar um papel muito importante. Por isso que a gente utiliza a televisão em Cuba nessa nova etapa da revolução cultural. São diferentes métodos de ensino que acabam tornando o processo do aprender mais interessante, mais integrado. Isso. E que você dá acesso a esse conhecimento. Você dá oportunidade das pessoas compartilharem com aquilo, com aquele produto que a televisão está oferecendo. O nosso grande pensador cubano, grande professor José Martí, ele disse que não tem igualdade social possível sem igualdade de cultura. E aí, a televisão desempenha seu papel, porque ela transmite conhecimentos. Ela ajuda na cultura que cada pessoa deve ter. Nessa cultura, nessa visão geral do que é a cultura. Então, nesse sentido, a televisão em Cuba, ela faz com que o torne um cidadão mais crítico, mais humano também. 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 Contribui muito para isso. Se bem que a nossa educação tem um sentido profundamente humanista. O nosso processo em si tem um sentido profundamente humanista. Aí, o professor tem um papel principal no processo de educação. Mas a televisão vai ser um complemento muito grande, muito efetivo desse processo de educação que todos nós, todos os nossos povos precisam. Não só lá colocar um documentário ou colocar um programa e deixar para que esses alunos assistam, mas como uma forma de complemento. Isso. Na televisão cubana, foi introduzido nesse canal educativo um programa que se chama Mesa Redonda. Aí, são convidados diferentes personalidades, estudantes, professores, esportistas, ou seja, pessoas de diferentes áreas. E quais temas são debatidos? Diferentes. Sobre sociopolíticos, programas culturais, atualidades nacionais, internacionais. Temas os mais variados. Sobre as guerras, sobre os conflitos, sobre a fome no mundo, sobre a ecologia, sobre a natureza. E aí, se discute bastante. Todo dia, esse programa passa, todo dia. Participa a população também, a população vai participar no programa. Alguma forma de interação? É, existe, como não. Tem também crianças, tribunas abertas, onde participa a população, que são transmitidas pela televisão cubana. Ou seja, pelo canal educativo. Então, veja a grande importância da televisão, nesse sentido, ao serviço da educação. E ao serviço das grandes massas e da formação também dos estudantes e de professores. Qual o papel, então, do professor com a incorporação das mídias nesse processo de aprendizagem? Continua sendo muito importante o papel do professor. O professor, a tarefa do professor é insubstituível. A televisão vem sendo um complemento da educação, da instrução que o professor dá na sala. O professor dá aqueles conteúdos, o professor ensina a aprender. O estudante aprende a aprender. O estudante e o professor vão aprendendo em conjunto nesse processo de ensino, de aprendizagem, uma troca de conhecimentos. Mas o professor tem o primeiro papel, o papel fundamental, que não pode ser substituído. Só que a televisão vai complementar o seu trabalho. Pode ajudar até para a formação dos professores. A televisão em Cuba veicula programas para a superação integral dos professores. Também é feito treinamento para os professores através da televisão? Também, também. Eles têm um curso que é para eles, passa todos os sábados, que é para a superação dos professores. Uma superação integral, eles recebem conteúdos, eles que ajudam, são uma contribuição para a sua formação também. E todos têm acesso à TV em Cuba, professora? Todos, todos. É muito difícil um cubano não ter um, um, pelo menos um, pode ter até mais. Um televisor em casa. Todos, todo mundo tem acesso. Até, tem uma coisa bem interessante, a Cuba é praticamente toda eletrificada, tem um 95% de eletrificação. Mas naqueles lugares bem afastados, onde não chega a eletricidade, também foram criadas, colocadas escolas, pequenas escolas rurais. E nela também tem um televisor, embora tenha só um estudante, porque tem lugares tão afastados que não tem crianças. Mas aí não faltou uma escola com seu televisor e seu computador. Então, esse estudante, esse único estudante, às vezes dois, ele tem acesso também à televisão. Da mesma forma. Da mesma forma. Ele não fica excluído desse grande processo de obtenção, de educação e cumprimento da cultura. Professor, e quais foram os referenciais teóricos e sociais que vocês utilizaram para a criação desse projeto? Desde há muitos anos, desde a época da colonização espanhola em Cuba, o nosso povo desenvolveu diferentes lutas, lutas pela independência do país. E nosso grande projeto social, o mais humano, foi a educação. Que nós herdamos de grandes pensadores, como José Martí, como José de la Luz e Caballero. Que eles nos passaram essa dança, esse legado, o legado martiano. Não tem liberdade possível sem cultura. Não tem igualdade social possível sem uma cultura social. Sem uma igualdade de cultura. Um acesso para todos. Então, nossa revolução, a partir de 1959, foi desenvolvido esse projeto, esse grande projeto social. Que até hoje vai, nunca parou. Sempre está em constante transformação, em constante evolução. E tentando sempre ser aperfeiçoado. Porque também tudo vai dando resultado. A gente vai tendo resultados ou deficiências nesse caminho. E então, a gente sempre teve primeiramente esse legado dos nossos grandes pensadores e maestros. E a cultura e a educação, para nós, é o primeiro lugar. Em primeiro lugar, uma cultura, uma educação humana e na base de valores morais e estéticos. A educação em Cuba é de graça, gratuita. Como com certeza sabem todas as pessoas. Todos os materiais, os cadernos, uniformes, tudo de graça. Tudo para posto à disposição da população. Para que todo mundo estude. Em Cuba, todo mundo estuda. Mas tem pessoas que não estudam. Todas. Desde criancinha até o mais idoso. É uma incorporação assim massiva aos estudos. Tem tanta oportunidade de estudo. E agora facilitada pela televisão. Que, às vezes, a pessoa não sabe o que fazer. Tem muita chance. Temos agora um curso novo, chama de superação integral. Com a ajuda a esse curso. Como funciona? É interessante porque no país existiam milhares de jovens que não estudavam nem trabalhavam. Eles pararam por diferentes razões. E aí, eles agora vão aos centros que estão nos municípios. Estudam três horas durante quatro dias por semana. E o mais atrativo é que eles recebem uma ajuda, um apoio financeiro. Então, eles deixaram de ser desempregados. E eles estão estudando, estão recebendo aí esses conhecimentos. E depois, eles até podem ter acesso àquelas sedes universitárias que existem em cada município. A televisão, então, é uma forma de se pensar a realidade em Cuba? A televisão reflete a realidade. Reflete a realidade. O que está acontecendo em Cuba, nessa área de educação. É uma foto, é uma fotografia. Mas está também fazendo, está atuando, está acionando, sabe? Está ajudando nessa grande transformação. E está ajudando, está favorecendo para que seja cumprimentado esse grande objetivo da nossa batalha de ideias. Que é uma cultura geral, integral para todo o povo de Cuba. Professora, e como você vê este nosso projeto, que é a TV Paulo Freire, que é uma TV também voltada para professores, para funcionários e para educandos? Eu acho que esse projeto da TV Paulo Freire é muito importante. E eu parabenizo vocês, a Secretaria de Educação, porque vai, realmente, pode e vai contribuir para a formação dos professores. E para elevar, talvez, a qualidade do ensino, vai transmitir valores também para os estudantes. Os nossos jovens de hoje são os adultos de amanhã. Se essa televisão transmite e ajuda a que eles obtenham conhecimentos e transmite, educa, instrui, Então, é um bom projeto, é um projeto muito importante. Não é bom, é muito importante. E acho que deve continuar. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. De nada, eu agradeço. O Nós da Educação termina aqui. E é sempre bom lembrar que este é um espaço aberto para discutirmos nossas dúvidas de sala de aula. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto